Eu sou maluco, eu sou maluco, eu sou maluco, eu sou maluco. Ai, 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 ai. Tem munição de ideias? Meu Deus, olha a ideia do maconheiro. Olha a porra da ideia do maconheiro. É uma ideia da porra. O caba que usa droga é a peste. O caba que usa droga é de fuder, é foda. Vocês não iam me ver se vocês não tivessem vindo pra cá. Vocês foram na direção da corda. O cara tava do lado da corda, mas ele tava mirando. Aí ele ouviu chegando, velho.